Música Ai gente, ó vida Vou te chamar de Cláudia, amiga Cláudia perguntou se a gente acredita em tempo no relacionamento O namorado dela disse que ama muito ela Mas pediu um tempo Você acredita em tempo, vida? Não Você não acredita? Eu não sei, viu, te responder isso Se eu der e pedir um tempo pra mim Acho que eu dou um soco na sua cara Tempo pra quê? Porque tempo termina logo de vez Ou sabe como viver com os problemas Não termina Mas é muito do tempo também do relacionamento da pessoa, né? Cara Imagina, você tá tipo assim 10 anos pra fazer Difícil julgar, mas tipo assim Ah, eu quero um tempo Quer tempo pra quê? Pra pegar outras pessoas, desencarnar de mim e voltar? Não, não é difícil Isso pra mim é dar um pedido ao tempo Essa é a minha opinião Né, eu também não sei Opinar sobre isso Eu quero um tempo Ah, que careca Tá um pouquinho de cabelo ali que arranquei, mas tá bom Aqui, ó Como é namorar uma magrinha? Pergunta porque eu também sou e às vezes fico mal pelo que dizem Muito fácil Não quer ir? Eu pego, levanto, vai E carrego Ah, eu estranhei no começo, lembra? Não Primeiro abraço que eu dei nela, assim Eu fiz tipo, eu achei que ia quebrar ela no meio E você achou que ia te quebrar também, né? Eu não tava acostumado Eu fiz em ar, eu bati ele, pelo amor de Deus Eu não tava acostumado Ele foi me abraçar E eu já sou pequeno, eu sou baixo Então eu já sou pequeno E você, eu consigo dar a volta inteirinha Um abraço É, me pega Não, primeiro o que se eu quiser Ai, assim Era pra você e você me dando a volta Oi Ai, gente Esse é o... Ai, é o nível de abraço que eu tenho Assim, Perinho Então eu não tô respondindo, né? No começo foi difícil pra você acostumar Mas eu adoro Você gosta, né? Tem mais O que mais gosta de fazer juntas? Para Para Você não vai responder? Não Por que? Por que não Não tem uma coisa que a gente gosta de fazer mais juntos Eu gosto de ficar com você É, a gente percebeu que não precisa fazer nada Só tá junto Qual foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram juntos? Na sua preparação Nossa, ficou luó você na preparação Lu passou por uma fase muito... Restrita de alimentação É, muito sofrida, eu diria Eu não acho que é sofrida porque é o que eu sempre falo, né? A gente faz porque quer Ah não, sim Ninguém obriga Ah não, é ó É gostoso Eu gosto de, tipo assim, superar e chegar no final do dia, tipo assim, conseguir fazer o que tinha que fazer Mesmo sendo difícil Só que é difícil para as outras pessoas Nossa, pra quem conviver Porque, por exemplo, eu passo fome E quem passa fome afeta o humor Fica direito, você não passa fome no dia a dia, né? Você passa fome por conta de ser atleta e do que você tem que fazer para bater o peso Então eu passo fome porque eu faço aquelas dietas loucas Não É competição, é alto nível, é outra coisa Né? É coisa de atleta Mas assim, é... Para as outras pessoas é difícil conviver mesmo Eu sei que... Você sofreu, né? Foi um mês punk na relação Eu queria, eu queria, tipo, falar mais com você Me relacionar mais com ela Mas eu não tinha ânimo Tipo assim, como se eu não quisesse Eu não sei explicar Mexe totalmente com o humor, as comidas Você vai passar fome Não é difícil mesmo E ainda teve duas competições que ele fez Que... Eu fui em uma Aí deu uma pandemia super feia, não sei o que Aí era para eu ir na outra Acabei não indo Porque a minha mãe teve contato com uma pessoa que teve Covid E aí a minha mãe ficou apavorada, não sei o que Tinha já comprado as passagens E aí eu acabei não indo Cancelaram o evento dele Ele foi para outro Então assim, foi um na sequência do outro E tipo, as coisas não dando certo, você sabe? E aí foi bem complicada Mas passamos Passa Tudo passa Menos o meu amor para você Isso não passa Então, você tem que falar uma coisa antes O que é? Eu quero um tempo Não vai cagar É isso, mas eles dormem que passa A gente fica por aqui Fica um relógio Já que você quer um tempo Beijo 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 É isso Mas não é para encantar todo mundo, tá? É só para você fazer tchau Não é para você ficar dando um beijo Parou Tchau, gente Beijo Palhaço Tchau, tchau 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 Tchau